Primeiro é o orgulho de ser paranaense, ver uma construção de um evento tão grande, mais seis mil atletas, os melhores atletas de todo o Paraná, gássica dessa categoria. Eu acho que esse é o primeiro orgulho de ser paranaense. O segundo é ver o quanto a Pucarana se preparou para ter grandes eventos. Jogos escolares, jogos abertos, então isso demonstra que a cidade tem um tínio para o esporte. Eu fico super satisfeito e é isso que eu gostaria de ver mais na cidade de Paraná, esse empenho que a Pucarana tem e que eu posso fazer o mesmo evento que está tendo aqui hoje. Como atleta você já participou dos jogos escolares ou não? Como atleta eu jogava só os campeonatos escolares em Curitiba, porque eu sou de Curitiba. Nunca cheguei a jogar os escolares estadual. Então eu tenho esse sentimento de toda vez que eu venho participar é como se eu estivesse participando. Que alegria das pessoas, dos atletas, dos pais que vêm junto, isso aí não tem preço. Quando você recebeu o convite para vir para a abertura, me apresceu o coração do atleta nosso na seleção? A toda vez que eu tenho um convite como esse, participar do evento grande, que reúne jovens, eu no esporte, eu sempre me sinto glorificado e também me sinto como se fosse o embaixador do esporte. Essa é a minha hora de passar um pouco desse valor para eles, para que eles também possam buscar isso na vida deles. E para mim deu certo, comecei no esporte com 11 anos na escola e fui até o Modo Olímpico. Quem sabe muitos desses aqui não tem esse mesmo caminho. É caro para essa criança de 12 a 14 anos? É, acho que o recado é o seguinte, curta o esporte, aproveite, escute bastante o que os professores e os profissionais dizem, que o caminho está para ir e as escolhas, escolha ser feliz, se o esporte tem isso.